Música Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um programa, começando agora, aqui pela sua TV Difusora Aqui na TV Difusora e rede afiliada no interior do estado, todo mundo ligado aqui na programação do SBT Aumenta esse som aí, moleque! Música Aê garoto, estamos no ar com mais uma edição do nosso programa E a partir de agora liberado o nosso WhatsApp 991-968622 Para você mandar sua mensagem para a gente, para você sugerir pautas aqui no programa Quero me desculpar porque esses dias não tem dado tempo da gente ler muitas mensagens Aliás, eu tenho um dia que não leio mensagem nenhuma aqui no ar, né? Nem pelo Geisa Almarques, que é a página do Facebook As pessoas estão participando, estão mandando, eu agradeço algumas das matérias que levamos ao ar Elas são de participação dos nossos telespectadores Entretanto, em função do horário eleitoral gratuito, o nosso programa vai terminar um pouquinho 10 minutos a menos A gente está entrando no ar, por exemplo, agora em cima de 11 horas e 45 minutos A gente vai até meio dia e 50, não é isso, Fernandinha? Aí vem o Zé Cirilo com a parte 1 do programa Aí vem o horário eleitoral, que aliás eu convido todo mundo para assistir Isso mesmo, estou convidando todo mundo para assistir o horário eleitoral Para ouvir também no rádio, para ver os comerciais dos candidatos As propostas de cada um, participe ativamente, faça uma boa escolha Inclusive para poder você se lembrar depois em quem votou e cobrar Esse é um problema, né? A gente às vezes não se lembra nem em quem votou na última eleição Eu, por exemplo, tenho um arrependimento danado de dois votos na eleição passada Que se eu pudesse ir lá na urna e tirar, eu tiraria, viu? Mas esse ano eu dou o truco, né? Esse ano eu dou o truco Não vou votar nas mesmas pessoas Pelo menos, é, nas mesmas não Mas tem um que está candidato à reeleição, não vou votar mais Não vou E é isso que você tem que fazer Mas é preciso que você acompanhe não só o horário eleitoral Mas como o trabalho daquele candidato que foi eleito e você votou Ok? É isso Vamos embora, né? Está na hora de começar o programa Você lembra do Glaucio Alencar? Lembra, ué, Glaucio Alencar Pontes Carvalho? Tu não está lembrando do nome Mas eu vou explicar agora O Glaucio, ele é apontado Foi apontado como o mandante da morte do jornalista Décio Sá Que aconteceu em 23 de abril de 2012 Pô, o pessoal agora deve ter lembrado, né? Rapaz, o Glaucio acaba de adquirir um carrão Olha aí, ó Um Porsche 718 Boxster Ele comprou o carro em uma revenda de veículos aqui da capital Um veículo como esse aí, ó Pode custar de 370 mil a meio milhão de reais Certo? Você está vendo algumas imagens aí Tanto do veículo quanto do caso Essa publicação foi postada há cerca de um dia Na rede social da empresa Localizada na Avenida dos Franceses Essa é a imagem do jornalista Décio Sá à época, né? Não essa, a anterior O carro foi adquirido lá numa loja No bairro da Alemanha, aqui na capital E eu quero só relembrar que no ano passado A justiça concedeu um habeas corpus a Glaucio Alencar Acusado também de envolvimento com a agiotagem Em março de 2017 Ele já cumpria a prisão domiciliar Com monitoramento eletrônico Depois passou a ter apenas que cumprir Ordem de recolhimento domiciliar noturno E durante fins de semana e feriados À época, a defesa do Glaucio alegou Que ele estaria sofrendo constrangimento ilegal E também pedia liberação Para que pudesse cuidar da mãe Que é portadora de doença de Parkinson E o cara pode adquirir um carro? É claro que pode, né? Só não pode adquirir Se for com dinheiro Ganho de maneira ilícita E o bem também estaria, né? Eu quero só lembrar que Outros envolvidos no No caso desse sal O Jonathan, por exemplo Foi quem puxou o gatilho Que foi o atirador Ele foi condenado há quanto tempo? O Fernando há mais de 20 anos, né? 25 anos e 3 meses Tá cumprindo ainda, né? Tá cumprindo pena No começo do ano, inclusive Ele matou um cara dentro Do complexo penitenciário Com uma barra de ferro Que ele mesmo tirou da cela No banho de sol Ele matou o cara Alan Kardec E tem outros também Que foram condenados No caso Agora o Glaucio Já está solto E, claro Vamos fazer a fofoca Vamos fazer a fofoca É claro Andando de Porsche 718 Tá bem, né? Quem pode, pode Quem não pode Bota no blog Bota no programa de televisão Quem dizia isso Era o final do décimo Ele dizia Quem pode, pode Quem não pode Põe no blog Então eu estou aqui É... Eu estou aqui Parafraseando A vítima do crime Do qual o Glaucio Foi acusado De ser mandante O Décio, né? Quem pode, pode Comprar um carro Que custa até Meio milhão de reais É... De onde é que vem Se é um dinheiro liso Ok, parabéns O problema é que o cara É envolvido Inclusive acusado De envolvimento Com agiotagem também, né? É... Tá vendo, Hélio? Tá vendo, Hélio? Tá vendo, Hélio? Aliás, eu não falo comigo Não brinque comigo não, tá? Tá todo mundo proibido De brincar comigo nessa TV Mesmo que eu brinque Com a pessoa A pessoa não pode brincar Eu tenho que brincar sozinho Se você quer ser demitido Não brinque comigo Tá? Eu... Vocês estão proibidos Voador, tu também não pode brincar Mesmo que eu puxe brincadeira contigo Tu não pode brincar comigo Tá? Tá? Eu aprendi isso com o Fernandinha Que ela era a criança dona da bola Na rua A hora que ela não queria mais brincar Ela botava a bola debaixo do braço E leva pra casa, né? É regra O dono da bola Ele sempre tem ver no time E a hora que ele cansou Acabou o jogo Sacramento diz que Fernanda ainda é assim ainda Gente, olha Suspeitos do latrocínio do pai de um juiz federal do Maranhão Devem ser julgados em até 60 dias O aposentado Severino Lima da Silva De 77 anos de idade Tocava flauta na porta de casa Quando foi surpreendido pelos assaltantes Um dos envolvidos confessou que atirou Porque confundiu o instrumento musical Confundiu a flauta como se fosse uma arma de fogo O crime ocorreu em setembro de 2017 Zona Sul de Teresina, no Piauí Gerou grande comoção e revolta O réu Matheus Mendes da Silva Que apontado como atirador Foi denunciado pelo Ministério Público E pelos crimes de roubo qualificado Contra um colega de escola E pelo latrocínio do aposentado Já um homem que foi identificado como Paulo César Foi denunciado apenas pelo latrocínio Porque teria emprestado a moto e a arma usados no crime Há ainda um adolescente que não será julgado neste processo Por que? Por que, Gisela? Por que? Porque é menor de idade O resenha chega a última semana De entrevistas com os candidatos ao governo do Maranhão O programa recebeu ontem um candidato pelo pessoal Odívio Neto O candidato chegou à TV Difusora Acompanhado por assessores Antes de conceder a entrevista Ele falou sobre a importância de espaços democráticos Que garantem igualdade de tempo entre os candidatos É um espaço importante para mostrar nossas propostas Mostrar o nosso diferencial E mostrar aquilo que a gente quer para o nosso estado Para o nosso Maranhão No primeiro bloco O apresentador do programa resenha Etervaldo Júnior Fez perguntas sobre educação Cultura Isenção fiscal Economia E inclusão social No bloco seguinte As perguntas foram sobre segurança pública Habitação E desenvolvimento industrial Ao fim Odívio Neto fez uma avaliação Sobre a sua participação no programa Avalio que é positiva A gente consegue transmitir aquilo que a gente pensa O que a gente precisa para o nosso estado E estamos aí para contribuir com esse debate Para mostrar nossas propostas A entrevista completa está disponível no portal MA10 O programa recebe hoje a candidata pelo PSL Maura Jorge A partir de 1h45 da tarde A Maura também é esperada no programa Ponto e vírgula na Rádio Difusora FM Às 18 horas Você vai conferir comigo agora A agenda dos candidatos ao governo do estado Para esta terça-feira Flavio Dino No final da tarde faz caminhada no bairro Anil E depois participa de lançamento De candidatura de deputado federal Pela noite interage ao vivo em rede social Roberto Rochas pela tarde Se encontra com lideranças de juventude da capital Rosiana Sarney grava programas eleitorais Odívio Neto também faz gravações de programas eleitorais Ramon Zapata da tarde Faz panfletagem em escola particular da capital Maura Jorge da tarde Se reúne com coordenação de campanha Olha lembrando mais uma vez gente Você tiver oportunidade Tempo Há diversos espaços sendo ocupados pelos candidatos Nesta emissora Em emissoras de rádio O espaço dos programas eleitorais É importante acompanhar esses espaços Tenha o hábito de reservar um tempinho Para ver os projetos dos candidatos Que você deseja votar E as propostas de cada um deles Para que daqui a alguns anos você lembre os nomes deles E o que eles propuseram Faz parte do nosso exercício como cidadão Ver, ouvir o que eles têm a dizer Para que a gente possa cobrar depois Para que eles possam prestar contas dos seus mandatos Só assim a gente pode decidir com responsabilidade Sobre o destino do nosso país Do nosso estado E eu falo isso em relação a todos os candidatos Não somente quem disputa cargo majoritário Mas também quem disputa Para ser um legislador Para ser um deputado estadual Para ser um deputado federal Veja se o candidato que está disputando Por exemplo, para ser deputado de novo Procure o histórico dele O que foi que ele fez na Assembleia O que foi que ele fez em Brasília Se ele votou em favor dos trabalhadores Se ele votou contra os trabalhadores É importante você ter noção disso Para saber como é que essa pessoa Como é que esse candidato Se eleito vai continuar se comportando Rapaz, eu estou até agora Eu estou desconcentrado nesse programa Até agora Lembrando aqui Um colega Uma pessoa querendo comprar um carro Precisa de um carro Procurando um carro 2003, 2004, 2005 Usadinho Preocupado Preocupado com uma peça da suspensão do Opala Para consertar o Opala Para poder andar no dia a dia Uma bucha que custa 15 reais O cara se coçando para comprar Para procurar Correio em greve Não entrega a peça do carro Você procura na Kennedy Não tem O cara comprando um Porsche Bicho Porsche Boxter Boa velho Esse é um carro Que ele já deriva De um carro de corrida Inspirado em um carro de corrida Dos anos 50 Bicho É um carrão Cara, é uma máquina Meio milhão de reais E eu preocupado com uma bucha do Opala Que custa 15 conto O outro querendo comprar um carro Não, preciso de um carro Está economizando faz dia Ah não O dinheiro eu até tenho Para comprar a bucha Fernandinha 15 reais Eu não estou achando É ela Poxa, rapaz Misael Misael faz dia Que está Misael faz dia Que está dizendo assim Cara, eu tenho um dinheirinho aqui Será que eu consigo comprar um carro Aí a gente vai ver o preço dos carros Ele não consegue comprar um carro Mais do que 2012 O dinheiro que ele tem Rapaz, é muita humilhação Bicho Uma bis Uma bicicleta motorizada Não, bicho Eu fico inconformado Nem financia um carro de 2012 Cara Eu não consigo me concentrar no programa Mas vamos trabalhar Vamos lá Ontem nós falamos de um assunto aqui E hoje a gente vai continuar nesse assunto Porque o Maranhão É o terceiro estado do país Com maior quantidade de focos de queimadas Sabia disso? Mesmo com uma redução em comparação ao ano passado O número de ocorrências é preocupante Só neste final de semana E nós mostramos ontem aqui Vários casos de incêndios Foram registrados na capital Incêndio ocorreu na noite deste domingo A proporção que o fogo tomou Assustou principalmente moradores de prédios vizinhos Que acabaram fazendo vários vídeos Toda a vegetação só não foi consumida Porque o corpo de bombeiros foi acionado E controlou a queimada Nesta segunda-feira A nossa equipe de reportagem esteve no local E pode constatar que o fogo atingiu Em cheio boa parte do terreno Muitos incêndios registrados na capital São causados pela própria ação do homem Além disso, é preciso levar em consideração Os efeitos da natureza Devido ao período seco Três fatores contribuem para a ocorrência De focos de queimadas As elevadas temperaturas A umidade do ar mais baixa E a intensidade dos ventos Uma combinação muito comum aqui em São Luís Nesta época do ano O índice de conforto térmico está associado mais A seres vivos Mas sim, os elementos que envolvem O índice de conforto térmico Influenciam de fato as queimadas Que são Primeiro a temperatura do ar Temperaturas muito elevadas Acontece nessa época do ano Depois você tem a umidade relativa do ar Que é relativamente mais baixa Em relação ao período chuvoso Em função também das escassas chuvas Que são comuns nessa época do ano O Maranhão aparece na terceira posição Entre os estados com maior quantidade De focos de queimadas Ficando atrás somente do Mato Grosso E do Tocantins Este ano já foram registrados 3.389 focos de incêndio no estado E a situação que já é preocupante Pode se agravar pelos próximos meses Rajadas de vento Aqueles ventos muito intensos Eles acontecem geralmente No período chuvoso Mas só que eles acontecem Em um curto espaço de tempo Geralmente quando acontece uma tempestade Acontece a questão dos ventos intensos Já no período seco não Os ventos eles tendem a ser mais constantes Ou seja, sopram com mais intensidade Por muito tempo ao longo do dia E essa situação sim Associada aos outros elementos do tempo No período seco É o que favorece as queimadas Olha, ainda sobre o assunto Nós temos aqui um convidado É o capitão José Lisboa Ele é chefe da sessão de comunicação Do Corpo de Bombeiros Capitão, seja bem-vindo Obrigado pela presença aqui com a gente Boa tarde, Zé Nós vimos aí, capitão Que alguns fatores Que contribuem para que a gente esteja Hoje nessa terceira posição Atrás apenas do Mato Grosso Do Tocantins Questões climáticas e tal Mas eu queria conversar contigo A respeito de dois temas Especialmente Questão comportamental da gente O que a gente está fazendo de errado Para a gente estar Porque tem que ter um start Tem que ter uma fagulha Tem que ter, né? Na verdade E é a primeira questão A outra A outra diz respeito As ações do Corpo de Bombeiros A gente está preparado para isso Para combater O que a gente pode fazer Aliás, para evitar Então vamos por partes O que tem ocasionado isso? Às vezes é o que? Uma bituca de cigarro? Ou isso tem Pode ser espontaneamente? Bom, como a gente viu aí Na reportagem A gente vive um ambiente propício Para isso Esse período do ano O período de estiagem Em todo o Maranhão A gente vive aí A gente observa Os fatores que são Cruciais para a propagação do fogo Que são os ventos fortes A baixa umidade relativa do ar E as altas temperaturas Então, lógico Isso aí, como você falou Tem que ter o start Que é a ação do homem Então, na maioria das ocorrências Que nós atendemos Nós observamos E nós contabilizamos Que houve a ação do homem Então, daí a gente chama Muito a atenção Da população Para nos ajudar A diminuir esses focos de incêndio Que tanto fazem mal Para o ser humano E também para o meio ambiente Então, a maioria deles Dos focos de incêndio É causado por ali Por a ação do homem Então, aí tem a ação voluntária E tem a ação, às vezes, involuntária Então, é o seguinte A ação voluntária É o sujeito que vai lá Toca um fogo Num montinho de lixo ali E ele Às vezes ele acha Que está distante Que não vai pegar Mas uma fagulha O vento leva Opa, pega na vegetação E tem também as pessoas que Especialmente no interior Ah, na época de plantação O cara vai fazer uma queimada ali E tal Para poder limpar o terreno Essas são ações voluntárias Mas tem também as ações involuntárias O cara passou com um carro ali Na beira da avenida Jogou uma bituca de cigarro Qual que é a recomendação Nos dois casos De cuidado da gente mesmo Certo, exatamente Então, a questão da ponta de cigarro Então, às vezes a gente pensa Poxa, uma pontinha de cigarro Vou jogar ali Mas como nós frisamos O ambiente está propício Àquela situação Então, a gente sempre orienta Que a população Que as pessoas que utilizam o cigarro Que antes de descartar Aquela ponta de cigarro Que se certifique que realmente Aquela ponta de cigarro foi apagada A gente não deve colocar em lugar nenhum Sobretudo uma vegetação seca Propícia ali A acontecer um incêndio Já não devia nem jogar em via pública E nada Já não devia ser Guarda ali no centro Se está no carro ali Guarda no carro, enfim E a questão de Aqui mesmo nos bairros A questão de queimar lixo também Exato No interior, como você bem falou Existe aquela situação O homem utiliza do fogo Para fazer a limpeza daquele terreno Para fazer o plantio Tudo bem Mas aqui na região metropolitana O que a gente nota São pessoas que utilizam o fogo Para fazer a limpeza de lixo Eliminar o lixo Então diminuir aquele volume de lixo Então isso aí Essa causa é campeã Quando a gente vai investigar As causas de incêndio Então por isso A gente sempre orienta a população Que não realiza esse tipo de queimada Para eliminação daquele volume de lixo Eu vi outro dia, capitão Me permita entrar nesse assunto Só porque eu lembrei de uma questão aqui Para a gente ver como Essa falta de educação Da gente jogar o lixo Em locais inapropriados Aí você vê que A discussão se torna muito maior Mas até um problema desse De queimada E eu lembrei do outro fato aqui Que eu vi um vídeo De as pessoas alertando Para a garrafa de água Dentro do carro E aí com a incidência da luz do sol Transforma aquela garrafa Que está com água transparente Numa espécie de uma lupa E ali o raio do sol Começou a queimar o banco do carro E aí ninguém sabe Por que o carro pegou fogo ali Espontaneamente digamos assim No lixo também Isso pode acontecer Por exemplo Jogou uma garrafinha de água ali Transparente Ainda com restinho de água Aquilo se transformar Aquilo transformar a luz do sol Num ponto ali de calor Pode acontecer né Esses raios podem convergir E chegar a um ponto de Um ponto de temperatura tão grande Que possa servir de ignição Para aquele combustível Aquele material combustível Que está ali Porém tem alguns estudos Que associam a condições especiais Bom pode ser a situação Daquele ambiente Portanto a gente também Orienta que as pessoas Evitem colocar esses materiais Nos carros Lixo nenhum era para a gente Colocar na rua A grande verdade é essa né Colocar nos locais Nada é quase É uma briga que a gente tem aqui Mas outro ponto Como é que o bombeiro Tem se comportado em relação a isso E especialmente Questão de estrutura e de pessoal Capitão Para combater Esses focos E quando é que isso Chega a um tamanho Onde é preocupante Assim Que até para o bombeiro Dizem Rapaz A gente está lidando Com uma coisa de grandes proporções Aqui Certo Ano passado Nós chegamos a atender Somente na região metropolitana Cerca de Exatamente 759 ocorrências Relacionadas Quantas 759 ocorrências Muito Somente na região metropolitana Ou seja Aí daria uma média De quase 2 por dia Se a gente pegar por um ano Aliás Bem mais Porque Nossas ocorrências De incêndio e vegetação Se concentram 90% a 95% No segundo semestre Que é exatamente Onde a gente reúne Aqueles elementos Que nós destacamos No início da reportagem Então se a gente fosse fazer Uma média Diria que 4 por dia Já que é concentrado No segundo semestre Isso somente incêndio e vegetação Porque a gente já tem Um outro tipo de situação Que é incêndio e lixo Que a gente faz esse filtro Então a gente divide Incêndio e vegetação E incêndio originado em lixo Certo Mas em se tratando De vegetação Nós temos aí Cerca de 759 ocorrências Certo Atendidas pelo Corpo de Bombeiros Em 2017 Então Esse ano A gente acredita Que vai ser menor Porque o período chuvoso Se prolongou um pouquinho Até semana passada A gente já notou Uns dois dias aí Que teve um pouquinho de chuva E essa chuva Acaba molhando Um pouquinho A vegetação E isso Dá uma vida Uma vida mais prolongada Para a gente Diminuir as ocorrências Mas vocês estão preparados Para isso Sim Combate geralmente Com o que? É com caminhão-pipa mesmo? Exatamente Nós estamos preparados Porque inclusive Há um mês Nós recebemos mais Três viaturas de combate A incêndio Com capacidade de 5 mil litros Três ABTs Que estão reforçando Exatamente agora Para esse segundo semestre Vão reforçar Esse combate Em toda a região metropolitana Inclusive também As guarnições de serviços Estamos reforçando Porque todo ano Nós realmente temos Esse aumento De ocorrências Nesse período E o combate Ele é só com água mesmo? Não Não tem aquele tipo Sim, abafador Isso no interior É mais utilizado Do que na capital Ou não? E incêndios Onde você tem Um acesso diminuído Onde não tem água O fogo Ele é combatido Em grande parte Por abafador Mas na verdade Dependendo da situação Dependendo do incêndio Várias frentes São São empregadas Tanto a água O abafador E outros mecanismos Até porque o abafador Também Ele tem que permitir O fogo Ele tem que permitir A aproximação Então se for Uma chama alta Labareda Não tem como Exatamente Na verdade O fogo Ele pode ser combatido Até com o próprio fogo Existem estratégias De combater o fogo Com o próprio fogo Como é que é isso? Resumidamente Queimar uma faixa Para proteger Que aquele fogo Se propague Para uma região maior Uma espécie de isola Uma espécie de isolamento Isso é o fogo controlado Então é colocado o fogo E apagado imediatamente Então de forma controlada Para que a gente crie Aquela barreira de proteção Então cada caso É um caso Você tira Você acaba com aquele Material combustível Bem ali Quando chegar ali O fogo vai parar Mais ou menos isso Tem uma barreira A gente combate Por interrupção Daquela faixa Para não dar continuidade Aquela propagação do fogo Só para a gente encerrar Capitão Eu vi que Alguns interiores Estão ganhando unidades Isso facilita o trabalho De vocês Isso é bom Algumas cidades no interior Até porque O trabalho Ele atinge um raio maior Do que apenas aquela cidade O trabalho do corpo de bombeiros É isso? Isso nos últimos três anos Nós ganhamos 11 unidades Pelo interior do estado Isso aí Para nós bombeiros Nos deixa bastante felizes Porque a gente A gente percebe Que aquele trabalho Tão importante Que a gente realiza Está chegando a mais pessoas Então o nosso estado É muito grande Então aí a gente observa Às vezes a gente ouve Uma história Outra que não teve Aquele atendimento Mas agora a gente tem Uma possibilidade maior De atendimento E a nossa tendência É essa Que a gente cresça Que a gente alcance Mais municípios Para que a gente possa Disponibilizar esse serviço Para a sociedade Que é tão importante Saindo rapidinho Dessa questão De queimadas A gente falou Esses dias aqui De questão de afogamento Também Cuidado Especialmente com feriados E tal Aqui em São Luís Vocês estão Fazendo esse monitoramento Eu tenho Da última vez Teve ocorrência Foi um trabalho Muito legal Feito inclusive Com apoio do CTA Vocês conseguiram salvar Algumas pessoas Teve um caso Que lamentavelmente Não deu para salvar Mas vocês estão atentos A isso? Como é que estão as operações? Certo Nós finalizamos No mês de julho Comecinho de agosto Nós finalizamos a operação férias Que foi bastante importante Nós fizemos mais de 3.300 abordagens O que é essa abordagem? É aquela pessoa Aquele grupo de pessoas Que estão ali na praia Que muitas vezes Não conhecem Não conhecem Estão visitando São turistas E aí a gente faz A abordagem Daquelas famílias Aquelas pessoas E a gente fala um pouquinho Da dinâmica da nossa praia Para que aquela pessoa Conheça o horário Da pré-mar Como é que está aquele dia Para levar esse serviço De prevenção E isso evita muito Afogamento A Sobrase Que é a Sociedade Brasileira De Salvamento Aquático Ela defende Esse serviço de prevenção Então ela atribui Que cerca de 80% A 85% Dessa questão De evitar afogamento A gente atribui Ao serviço de prevenção E é isso que a gente faz Bastante Com isso que a gente tem Salvo muitas vidas Aqui em nosso litoral Quer acrescentar mais alguma coisa Capitão? Para a gente encerrar? Bom A gente Eu queria destacar aqui O telefone do Corpo de Bombeiros 193 No caso de incêndio Ao menor sinal de fumaça De fogo Em vegetação A gente tem o maior interesse Em atender a sociedade O mais rápido possível Isso porque Nosso trabalho Acaba sendo melhor Quanto mais rápido a gente chegar Mais facilidade a gente vai ter Para que aquele incêndio Não se torne De grandes proporções Em relação ao afogamento Nós queríamos orientar A população Que evite Entrar na água Para ajudar A não ser que Você esteja realmente Muito seguro Do que está fazendo E tenha condições Para aquilo Então peça ajuda Ligue o 193 Antes de tomar qualquer atitude Para que essa tragédia Não fique ainda maior Obrigado Capitão José Lisboa Chefe da sessão De comunicação Do Corpo de Bombeiros E quero aproveitar aqui Mandar Um abraço Para o Coronel Célio Roberto Comandante do Corpo de Bombeiros Amigo da casa aqui Amigo do programa E parabenizar mais uma vez Pelo trabalho do Corpo de Bombeiros Que muitas vezes A gente não dá conta De mostrar tudo O que vocês fazem aqui Mas é um trabalho heróico E eu parabenizo Obrigado A gente está à disposição Sempre um prazer Estar aqui falando Com o nosso público Da TV Difusora Valeu meu irmão Obrigadão Eu vou para o intervalo comercial E depois do intervalo A importância de praticar O judô Como hábito esportivo Já desde pequenininho Eu volto já Disseram que eu estou falando Demais neste programa Botaram uma fita Na minha boca aqui Disseram que eu estou falando Demais Eu falo é mesmo Não me diz as coisas Que eu não sou baú não Eu não sou É Eu digo é mesmo Eu sou a jornalista Radialista Fala que só aperte Inclusive eu quero falar Com você que adora economizar Todo mundo que gosta De variedade Todo mundo que quer Escolher o produto certo Todo mundo que quer preço Baixa e quem é que não quer Na verdade Todo mundo compra aqui No Magazine Luiza Vem aproveitar É o lugar certo Para você comprar Claro Magazine Luiza tem sempre Uma loja pertinho de você Quatro lojas nos bairros Da cidade Mais uma no shopping E com os melhores preços Do Brasil No Magazine Luiza Tem de tudo TVs, geladeiras, fogões Smartphones Notebooks, tablets Tudo para a sua casa É para renovar a casa inteira E sem gastar muito Só com produtos De grandes marcas Com descontos incríveis Isso sem falar Nas promoções Que só o Magazine Luiza Tem todos os dias Para você Não gaste tempo Procurando não Corre para o Magazine Luiza Você não vai se arrepender O Magazine Luiza Tem tudo para você E para a sua casa Vem conferir Vem para o Magazine Luiza Vem ser feliz Esporte Difusora Mostra a importância De praticar judô Como hábito esportivo Já desde pequenininho E ainda os problemas Do Sampaio Para o duelo Contra o líder Sexta-feira No Castelão Pela Série B Laércio Júnior Olá Gisele Um abraço para você Começamos falando Do Sampaio Que volta a campo Pela Série B Na próxima sexta-feira O adversário É o Fortaleza Nada mais nada menos Que o líder Da competição E para esse jogo O técnico Marcinho Guerreiro Tem um grande problema O ponto Contra a Ponte Preta Parece pouco Em razão Da situação Do Sampaio O time agora Está na lanterna Da Série B Já que o Bom Esporte Venceu Mas para o técnico Marcinho Guerreiro É algo que pode Fazer a diferença Lá na frente São situações Que a gente tem Que buscar ponto Agora dentro de casa Sim Esse um ponto Lá da Ponte Preta Ele vai valer Uma vitória Na sexta-feira Diante do Fortaleza Isso vai acrescentar Muito principalmente Lá no final Pela frente Nada mais nada menos Que o líder Da Série B A gente sabe Que vai ser um jogo Difícil A gente vai armar Uma situação Para conseguir Neutralizar também As jogadas Do Fortaleza Para a gente conseguir Fazer um grande jogo Conseguir uma grande vitória Para encarar o bem armado O time de Rogério Sene Marcinho até agora Não sabe se poderá contar Com algum zagueiro Do elenco Dos cinco inscritos Três estão suspensos E dois machucados O único que tem Possibilidade de jogar É Rogério A tendência É que ele atue Com volantes Improvisados Tem o Willian Tem o Silvio Então tem o César Sampaio Tem jogadores Que podem fazer Aquela situação Mas aí a gente Vai ter uma conversa Com jogadores Ainda para saber Tem uma conversa Também com alguns funcionários Ainda Da comissão técnica Permanente de Sampaio Até para a gente saber A melhor situação Para a gente não errar também E conseguir fazer A melhor situação Para o Sampaio Boa sorte Para a Bolívia querida Vamos agora falar de judô Um esporte importante Para todas as idades Uma das curiosidades Desta arte marcial O judô É que não só foca Na vitória Mas também No aprendizado E na formação Como pessoa Esses pequenos Participaram Da 11ª Copa Imperatrizense De judô O maior evento De judô E jiu-jitsu Do sul do Maranhão Nossa Foi nosso pai Que escolheu Para a gente fazer Vocês treinaram muito? Sim Estou muito ansioso O pai dos garotos Não esconde o entusiasmo Apesar de serem crianças Já eles Entendem Que eles gostam muito Do judô Então a dedicação Deles é exemplar O organizador Da competição Ranieri Mazilli Comenta que o evento É de extrema importância É o maior evento De judô Do sul do estado Onde reúne Alunos A partir de 3 anos Até o veterano Que é a classe master Quando o assunto É torcida Priscila entende bem Ela sempre acompanha O filho Nas competições Disciplina Concentração Ajuda também Parte na coordenação Motora E também Na maturidade dele Como pessoa A Midi vai aprender A como usar a força Quando usar Ou a proteger alguém Também Pois é Dica interessante Do judô Um abraço Israel Bacana Legal Um projeto Implantado Em algumas escolas Da rede municipal De ensino Tem levado conhecimento Às crianças E despertado nelas O amor pela leitura É uma coisa bacana Se é bacana A gente mostra No programa Os livros Sempre fizeram parte Da vida do Kleber Um leitor voraz Desde criança Sempre gostei muito De ler Já li quase toda Com 15 anos 16 anos Já tinha lido Quase toda A obra de Jorge Amado E os outros Machado de Assis Os escritores brasileiros E os escritores internacionais Também Como Hermann Reis Mas um glaucoma Adquirido Há oito anos Tirou a visão Deste empresário Que deixou de folhear As publicações O fato de não enxergar No entanto Não pôs fim A paixão Pela leitura O Kleber encontrou Outras formas De viajar Pelas obras Seja através Da tecnologia Ou pelos olhos E a voz Das pessoas queridas Quando estava Não é só meu E foi numa conversa Que o Kleber Teve uma visão Para que mais pessoas Pudessem desenvolver O gosto pela leitura Nessa caixinha mágica Que ele ajudou A construir Está uma tecnologia Desenvolvida por ele Junto com amigos Para que crianças De escolas públicas Pudessem ter prazer Na hora de escolher um livro O objetivo dela É oferecer O acesso ao conhecimento A cultura A ciência E ao conhecimento Ela se distribui Em cinco módulos Expositores Esse aqui É o espaço Dedicado Para pesquisa Para ensino E a democratização Realmente A democratização Da leitura A visão do Kleber Se materializou Nessa giroteca Uma espécie De biblioteca móvel Que tem livros Tablets E computadores E vem sendo instalado Em algumas escolas Públicas do município E se transformando Num cantinho Preferido dos alunos O equipamento móvel Que pode ganhar Formas diferentes De uso Conta com Mil e quinhentos livros Além de outros Dois mil títulos Digitalizados Um acervo convidativo Que encanta E atrai Os pequenos leitores Eu acho lindo É maravilhoso Esse lugar Dá muita vontade De ler todos Porque é pena Que não dá Para ler tudo De uma vez Para quem idealizou Essa invenção Não é preciso ver Para sentir O que ela representa A giroteca Para mim É o meu coração Transformado em livros Transformado em leitura É o que meu coração Pulsa junto Com essa giroteca Tá louco Eu gostei demais Isso aí Nota 11 Mais do que 10 Chega ao Brasil Bianco É a primeira linha De creme dental Com nanopartículas De tricalcio Fosfato Para ajudar Na reconstituição Do esmalte Dos seus dentes A fórmula É exclusiva Testada Clinicamente E se você conversar Com qualquer profissional Da odontologia Você vai saber Que quando a gente Come frutas astas Bebe o suco Dessas frutas Bebe refrigerante Ao longo da vida Mesmo que você tenha Uma alimentação saudável Ocorre o desgaste Do esmalte Dos seus dentes Os dentes Ficam sensíveis Amarelados Mas com Bianco Usando o Bianco Diariamente É possível reconstituir O esmalte Dos seus dentes Veja Meus dentes Estavam ficando Sensíveis E amarelados Minha dentista Diz que a culpa É de uma tal De erosão Ácida dentária Que é causada Por exemplo Por refrigerante Ou coisas que eu amo Como suco de laranja Vinho Aí eu perguntei Para ela Se é possível Proteger o esmalte Sem abrir mão Dessas coisas Aí Ela me apresentou Bianco Que protege E repara o esmalte Contra a erosão Já reduziu a sensibilidade E os meus dentes Estão ficando brancos Novamente Agora Bianco me acompanha No meu dia a dia Os produtos Bianco Estão disponíveis Nas melhores farmácias E supermercados Da região Quer mais informações? Descubra Bianco No site que está no vídeo www.biancooralcare.com.br Intervalo comercial É rapidinho Volto já Estamos de volta O repórter Fábio Cabral Esteve pela manhã Na Vila do Povo Lá no município de Paço do Lumiar A nossa equipe Percorreu importantes vias Do local E a quantidade De pontos de acúmulo De lixo Tem tirado o sossego Dos moradores Veja só Nossa equipe de reportagem Veio até a Avenida Boa Viagem Na Vila do Povo Município de Paço do Lumiar Mostrar este local Que virou um lixão Por conta da falta De coleta regular De lixo Dentro do bairro Meu irmão aqui Está com os dias Que não entra Coleta de lixo Aqui no nosso bairro Começou Uma coleta O prefeito Nos garantiu Que iria mandar Uma coleta de lixo Para o bairro Apenas começou Ele mandou Umas máquinas Até Para raspar Este Este grande lixão Aqui Que vocês podem ver Começou Mas não concluiu A falta de uma coleta Regular de lixo Aqui na Vila do Povo É um problema Que atinge Todas as ruas Aqui por exemplo Na Avenida Antônio Galberto O lixo fica desse jeito Espalhado Nesse terreno Um problema Que os moradores Precisam conviver Em frente As residências A Dona Hilda É moradora Aqui da Avenida E aqui já está Muito tempo assim Dona Hilda Já faz um tempo Já vai já Para 10 anos Eu moro aqui Só há 6 anos Mas já faz muito tempo Outra hora Vinha alguém Tirava Outra hora Passava também A coleta Mas depois Ficou praticamente esquecido A gente veio Até outro ponto Da Avenida Antônio Galberto E olha só A situação aqui também Continua muito lixo E não é só aqui não Mais a frente Se a gente for olhar A sujeira continua E é assim Em toda a extensão Da Vila do Povo Nós não temos água Não tem luz Não tem telefone Não tem saneamento básico Nós não temos creche Infelizmente É uma vila Que está crescendo Ela já tem 10 anos De fundada E o Poder Público Municipal De Passos do Lumiar Não enxerga isso Então nós queremos O momento que ele passe Aqui essa semana E tire essa lixeira Que o senhor está olhando Estava queimado lá Você viu lá Já tocaram fogo ali Estava conversando Agora é aqui Com o capitão A respeito Capitão do Bombeiro A respeito dessa história De tocar fogo em lixo A prefeitura de Passos do Lumiar Informou que houve Rompimento do contrato Com a empresa Prestadora do serviço De coleta de lixo Por não cumprimento Das obrigações Por parte da empresa No momento Uma empresa foi contratada De forma emergencial Para realizar a limpeza No município A prefeitura pediu paciência E compreensão da população Enquanto a limpeza Não é normalizada Está na capital Pela segunda vez A imagem peregrina De Nossa Senhora Do Rosário de Fátima A santa está em São Luís Desde o sábado Aniversário da cidade A chegada da imagem Foi embalada Com louvores Que estavam na ponta Da língua da criançada Eram cerca de 600 E foi uma festa e tanto Os pequenos fiéis Ficaram eufóricos Para mim significa Muito esplendorosamente Porque nós podemos Conviver com Marinha mais E temos que mais Ter mais esses momentos Em todas as escolas Para nos conscientizar Como é importante Aprender a amar a Deus E a todos Representa uma pessoa Muito importante Para minha família É por isso que eu estou Representando eles aqui O motivo dessa homenagem toda Ela é muito importante Para a gente É uma santa muito especial E são muitos os motivos Para tanta adoração Eu costumo falar Assim Que eu não quero sonhar Coisas ruins Porque tem vezes Que eu sonho Eu quero agradecer Eu sempre agradeço Pela minha comida Que é a hora do almoço Sonho A vovó Coruja Fez questão De registrar A cantoria do Raul Como os pais Não podem estar presentes Estou aqui filmando Tirando foto E mandando para a família É uma alegria Muito grande Viemos aqui pedir graças Bençãos Agradecer por tantas maravilhas Na nossa vida Maria interna é de um Obrigada E foi difícil Para os devotos Controlar a emoção Franciane é mãe De um dos alunos E até conseguiu Uma folguinha no trabalho Para ficar perto da santa Resolvi dar um tempinho Hoje Para acompanhar meu filho E com muita fé Vim olhar Nossa Senhora de Fátima Que veio de Portugal Visitar nossa cidade A imagem de Nossa Senhora Do Rosário de Fátima Veio diretamente Do Santuário de Fátima Que fica em Portugal E chegou em São Luís No último dia 8 Junto com as relíquias De Maria Aqui a peregrinação Deve seguir Até o próximo dia 23 Quando acontece a consagração Da cidade de São Luís Ao Imaculado Coração de Maria Nós estamos realmente Precisando De uma verdadeira Pelegrinação nossa Para que o nosso povo Possa conseguir E trazer com mais fé E mais força A preparação dos alunos Do Instituto Farina Para a passagem da santa Pela escola Não ficou só na cantoria não Quando disseram para nós Que vinham também As relíquias de Maria Nós Cada Educação infantil Fez uma pesquisa E trabalho Sobre Jacinta O Fundamental 1 Foi Fizeram a pesquisa Sobre Francisco E o Fundamental 2 De sexto ao nono Fizeram a pesquisa Sobre Lúcia Ensinamentos e fé Que ultrapassam Os muros do Instituto É possível sim Amar a Deus Sobre todas as coisas E amar o próximo Como a si mesmo Então precisamos Nós do bem Dizer que o bem É possível Que o bem Está aí E precisa Só acreditar Final do programa Jasmina Cordeira Diz Olha Moço lindo Fernanda não me deu nada Para falar que você é lindo Como sempre muito belo Eu que não sei Se Fernanda não está pagando Esse pessoal Raíza Dutras Que no conjunto Zubi dos Palmares Também tem três semanas Que não tem coleta de lixo Meu amigo Arécio Souza Está lá em Santo Inês Sempre ligado aqui Com a gente no programa Carliane Souza Oi Saudades Beijo para tu Camila Mariana Marcos Moraes Sandra Cruz Amanhã estaremos de volta Com mais uma edição Deste programa Na hora de Neste cenário Com o carpete rasgado Amassado Furado Já está até rasgado Aqui já Olha aí Atenção Manoel Atenção produção Furado Rasgado Queimado Esse é o carpete Raipold Aqui que a gente está Trabalhando nesse programa Carpete Raipold Tchau Música Música